Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Aline, estou aqui do canal Vivendo Sem Frescura, um canal de muitos assuntos, mas ultimamente tenho falado sobre transporte escolar e algumas dicas aí dentro desse contexto, tá? Então, quem não é inscrito aí no canal, se inscreve, tá bom? Então, pode deixar alguma dúvida nos comentários, como eu sempre falo nos outros vídeos. Deixe um like aí pra nós, tá bom? Nos ajuda aí a crescer no canal. E um detalhe importante, quem é inscrito e quem já tá, e quem vai se inscrever, ative as notificações, tá? Porque o Facebook só entrega os vídeos pra aqueles que estão ativados as notificações, tá? E eu tenho notado que muita gente não tem olhado, então aí eu fiquei pensando, por que será? Me lembrei, esqueço sempre de falar das notificações, então hoje estou relembrando. Ative as notificações aí também, tá? Hoje o meu vídeo é falando sobre... Eu vou falar sobre como lidar com a concorrência, tá? Dentro do transporte escolar, mas também isso dentro de qualquer outro trabalho aí, né? Tá muito calor, tô aqui dentro da van, né? É uma Ducato. Ih, caiu até o meu resumo aqui que tinha feito, mas vamos sem resumo mesmo. Bom, como lidar? Gente, você tem que pensar o seguinte, que não é só você que tem concorrência, tá? A concorrência tem em todas as outras profissões, desde o vendedor do churrasquinho da esquina, até empresas grandes, nacionais, internacionais. Sempre tem concorrência, então você não é o único, tá? Então não desiste, não se frustre se isso acontecer, não desanime, tá? Vai ter sempre sim. A gente quando começou no transporte escolar, a gente começou com Matupique, na época. Quem sabe um outro dia eu falei só mais sobre o nosso início, né? No transporte escolar. E na época que a gente começou, foi tudo assim, boca a boca, sabe? Que os pais começaram a indicar um pro outro, tudo mais. Então nós tava chegando ali naquela região onde a gente atende. Então nós era novo. E os colegas concorrentes já que vinha antes, né? Há anos trabalhando ali, o que que aconteceu? Eles nos perseguiam bastante. Então tinha uma avã que tinha duas chias que trabalhavam. Sabe o que que elas faziam? Elas seguiam a avã de carro, paravam atrás da nossa avã, tudo na nossa frente. O ramo escolar é assim. Elas eram bem carudas mesmo. Eu já não tenho essa coragem de fazer isso. Bom, também não tenho nada que tá... Também eu e minha esposa, a gente fica tão feliz quando alguém começa no transporte escolar ou qualquer outro ramo, sabe? Porque a gente sabe como é difícil, né? E também como é bom a gente ter, né? O nosso sustento de serviço tem pra todo mundo. Elas paravam de carro atrás. Chegava no pai do aluno. Depois que a gente saia com a voz, chegava assim. Ai, quanto a Aline... Quanto o tio Charles e a tia Aline fazem pra vocês? Ai, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Ai, cem reais. Ela chegava lá e dizia, ai eu faço por 60, mas como vocês são clientes deles, até por 30 a gente faz. Gente, tu carregar uma criança o mês todo por 30 só pra tirar do teu concorrente, tu tá aí te matando? E os próprios pais chegavam pra nós e nos contavam isso. Alguns foram, alguns foram, mas não deu um ou dois meses, voltaram. Alguns tiveram sorte de pegar vaga, outros não tiveram. Porque saiu a vaga do transporte aberto pra quem está ali na fila de espera ou quem tá procurando, né? Porque quem precisa, gente... Né? O transporte escolar tem bastante procura. Então perderam. E eles que ficavam contavam, olha, fulano teve aqui, fez isso e isso. Daí foi quando a gente começou a descobrir essa questão da perseguição. Por quê? Porque o objetivo de quem já tá é sempre derrubar quem tá chegando. Então quando chegar, tu chega com tudo. Seja firme nas tuas atitudes, não dá bola. Não faça leilão do teu preço, porque isso aí que elas estavam fazendo era o leilão. Quem paga mais, só que no caso quem paga menos. Então, isso... Bom, elas continuaram a ter um certo tempo. Agora com essa pandemia, não sei se vão continuar ou não. Tem um boato que não, mas não sei o que que se passou. Mas isso aconteceu com nós, aconteceu, tá? E a gente não vai ser os primeiros e nem os últimos. Todo ano tem essa lendainha de... Tios de avô que fazem leilão do preço. Só que o que os pais procuram? Como tem alguns que comentam com nós. Não adianta eu pagar mais barato e eu saber que meu filho é maltratado. Que meu filho vai estar em cima do outro, tá bom? Porque o tio que cobra mais barato, avô que cobra mais barato, ele não vai conseguir dentro de um valor assim que atinge suas metas, sabe? Então, ele vai ter que socar bastante criança pra dentro da van pra poder cumprir com seus compromissos. E quando tu cobra um valor justo também, né? Não muito caro, mas em questão justo, que tu consegue manter o teu veículo, manter o teu serviço, tirar o teu sustento dentro daquele valor, de te manter, tu consegue também, clientes. Vai ter aquele que vai querer mais barato? Tu vai ter, porque infelizmente tem pais que procuram preço e não qualidade. Mas também tem pais que vão ir contigo, não importa o preço que tu cobre, porque sabe que tu é uma pessoa responsável, sabe que é uma pessoa que cuida do teu veículo. Então, assim, não te assusta com a concorrência, sabe lidar. Pensa que tu não é a única empresa, tá? Que tá enfrentando esse problema. Eu acredito que muitas outras empresas têm dentro de... na venda de produtos, de beleza. Gente, tem cliente pra tudo que é gosto. Então, a demanda é grande. Então, não te preocupa. Infelizmente, se o teu colega conseguir te arrancar uma porcentagem de alunos, não te assusta. Dali na frente, ele não vai conseguir manter esse preço que ele contém. Ele vai quebrar. Ah, é isso a realidade, entendeu? Então, não te assusta, não te frustra. Coloca o teu preço, te valoriza, tá? Com o tempo, com o teu esforço e a tua persistência, tu vai conseguir aonde tu quer chegar, tá bom? Então, essa é a minha dica. Não faça leilão do teu preço. Cobre aquilo que tu tem que cobrar. Como eu, eu agora na pandemia, eu coloquei uma loja, tá? De roupas e também vendo avô, muita coisa. O que que aconteceu? Eu fiz um face pra loja. O que que aconteceu? Foram lá denunciar o face. Quem fez? Foi a concorrência. Aí, fiz agora uma página, né? Que eu controlo dentro do meu Facebook. E eu não me frustrei por isso. Por quê? Porque a concorrência é assim. Tem pessoas que nem entendem que o sol nasceu pra todos. Entendeu? Então, infelizmente, é isso aí. Tá? Então, essa é a minha dica. Se vir a concorrência, não desista. Porque o objetivo da concorrência é fazer tu desistir. Porque é menos um pra ele concorrer. Então, arremangas manga aí. Força na peruca. E bola pra frente que vai dar certo, tá bom? Agora vai... Tá voltando as aulas, né? Em alguns lugares. Então, vai começar esse negócio aí de concorrência novo. Procure andar em dia com tua documentação. Procure estar em dia com teu veículo. Com teu serviço. Foca no teu serviço. Abaixa a cabeça. E deixe que os outros explodam. Perdendo a palavra, mas essa é a realidade. Tá? Então, deixo um grande abraço aí pra vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Tá? Eu vou deixar o link do canal do meu esposo. Aí é nosso também. Porque aqui em casa não tem essa de quem é dono do canal e quem não é dono do canal. Nós dois gerenciamos os dois juntos, tá? Mas eu vou deixar pra vocês já ir se inscrevendo que tem um projeto aí bacana aí pela frente, tá bom? Ele acabou mudando o canal, o nome do canal. Mas eu vou deixar aqui no final desse vídeo aqui um link pra vocês... Em alguma parte aqui um link pra vocês clicar e já ir dando uma olhadinha e já se inscrevendo lá também. Tá bom? Beijão. E hoje foi a minha dica, foi essa. Não desista. Não se frustre, tá bom? Tchau, tchau.